É isso gente, estamos de volta aqui, Rádio Web Colares, diretamente aqui do Piquiatuba, está acontecendo eventos de amistosos preparativos das categorias do projeto Escolinha de Futebol aqui em Colares pela Liga Esportiva Municipal, estamos do lado do presidente da Liga, nosso amigo Daniel, que vai nos contar um pouco sobre esse projeto e fazer também um comentário sobre o acontecimento que aconteceu ontem, na data do dia 11, lá no gol de Martin, a entrega de um kit completo para a Colares, ele vai atender 70 crianças. Vamos lá, Daniel, conta para essa turma aí isso que conseguimos para a Colares em termos esportivos. Primeiramente, bom dia a todos, Celso. Cara, isso aqui é um projeto a qual o nosso município precisa tanto, a qual o próprio Tapajós está dando essa oportunidade no nosso município de ser contemplado e nós conseguimos hoje, eu como coordenador de região da Federação para o futebol e presidente da Liga. Nós temos condição de trazer qualquer clube para fazer amistosos com nossas seleções. Esse projeto, ele agrega muitos jovens que precisam, nós sabemos que a dificuldade é grande dentro do nosso município, mas eu acho que se a gente der as mãos, a gente tem só o que crescer. Tem muitos jovens, olha, dois atletas, eles viram e gostaram demais, né? Então assim, vai estar tendo uma oportunidade a qual eles vão para Belém fazer esses treinamentos, essa base com craques, né? Que é lá de Marituba. Então assim, Celso, para mim é muito gratificante e agradecer também a vocês por essa cobertura, porque nós temos que potencializar esses jovens, porque nós temos perdido, nós temos perdido tantos talentos dentro do nosso município. Eu agradeço os clubes São Pedro, né? Que está sendo representado pelo Sub-17, o Sub-15 é representado pelo próprio Vila Nova, né? E agradecer todos aqueles que têm estado à mão, né? E ontem o projeto, quem vocês tiveram presente, é um projeto grandioso que está sendo contemplado em 26 municípios do estado do Pará. Então nós tivemos esse privilégio de estar fazendo parte disso. Em breve, em breve, tem um projeto grande da própria CBF, que é o Gol do Brasil, nós estamos lutando para ele vir para o município, porque eu sei que isso vai mudar a história de muitos jovens, porque nós temos muito talento, Celso. Daniel, a gente sabe que é necessário isso, afinal, a cobrança é grande aqui em Colagem, questão de esporte, e essa garotada, é bom ser contucada, começar da raiz, porque o futuro precisa, e Colagem precisa participar de muitas coisas que acontecem lá fora, em termos esportivos. Então, esses projetos que estão acontecendo, eu acho que isso vai alavancar muita coisa, não vai? É, com certeza, Celso. Isso que eu conversei ontem com a prefeita, nós precisamos do apoio do executivo, do legislativo, dos comerciantes, todos aqueles que estão fazendo parte do nosso município. Porque quantos talentos, Celso, nós temos perdido dentro do nosso município. Nós sabemos que tem muitos jogadores de nomes que perderam essa oportunidade. Mas hoje, eu, na frente da Liga, e na frente, como coordenador da região da Federação de Futebol, você pode ter a certeza que eu vou sempre lutar por essa garotada. Porque nós podemos não formar só um atleta profissional, mas nós vamos formar cidadão de bem dentro do nosso município, Celso. E a gente agradece muito a todo o povo colarense que tem nos prestigiado, tem dado força para a gente continuar, porque nós sabemos que não é fácil. Daniel, muito obrigado, meu. A Rádio Web vai estar presente por aí, sempre precisar de estar por aqui. Obrigado mesmo. Obrigado, hein.